Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e novamente voltando a falar sobre o jogo Combat Master Online FPS Existe uma polêmica envolvendo o jogo em relação ao servidor, se o jogo é offline e se o jogo é online Então vou mostrar para vocês aqui agora que o jogo tanto é online como offline e vou explicar o motivo, tentar explicar o motivo Ok? Bora lá, vou entrar aqui no jogo, Combat Master Online FPS, eu fiz um vídeo na madrugada de hoje, o jogo recebeu um update Mudou algumas coisas, quem não assistiu o vídeo, foi o último, o mais recente do Combat Master Online FPS Belezinha, o que acontece pessoal? Eu vou estartar uma partida e vou realizar um teste aqui Eu acho que funciona da seguinte maneira O jogo é muito pequeno, tá bom? É uma empresa bem pequenininha, bem pequenininha mesmo Então, os servidores deles, é um servidor minúsculo Acredito que quem joga fica em uma fila para jogar em uma sala online, tá bom? E se você não conseguir entrar na sala online, você joga contra os bots, tá bom? Deve funcionar assim, uma hora você vai jogar contra os bots, uma hora você vai jogar contra players Porque o servidor dos caras bem minúsculo Eu acho, deixa eu ver aqui, tá escrito ali Ó Argentina Então eu acho The Broke, se eu desligar a internet agora, vai cair Calma aí, ô filhão Calma aí, paizão Eu acho que vai cair, quer ver? Caiu Tá vendo? Foi isso que eu falei para vocês Você fica ali, na hora de estartar a partida, em uma fila de espera Porque o servidor deles é um servidor minúsculo, é pequeno Então não tem como suportar todos os players Tá? Então, ó Eu quitei da partida, saí porque eu desliguei a internet Eu posso jogar sem a internet também Então ele é um jogo online e offline Só que o online dele tem fila para jogar Simples, pessoal, sim Tá bom? Então tem as duas versões Eu vou estartar aqui, ó Sem a internet ele vai funcionar Mas aí eu vou jogar contra os bots Acredito Que mais para frente Eles vão aumentar o servidor A capacidade para suportar mais players Tá vendo? Isso aqui está tudo bot agora Tem os nomes de players? Sim É porque fica memorizado no sistema No armazenamento O nome dos players O meu nome Se eu tentar aqui, ó Colocar M2 Games Eu não vou conseguir Só se eu vir aqui Vou botar M2 Games Não vou conseguir porque já tem alguém usando o meu nome M2 Games Ó Ok Ó Vá online Não tem como Ah, tá Vou botar online aqui, perdão, tá? Também é isso por isso, né? Calma aí Não tem como fazer isso, ó M2 Games Botar OK Volta, filhão Pronto Agora foi Conectou Ó, salvando Ah, foi, 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 salvou? Não, não salvou Vou tentar salvar Ok Ó, não vai Porque alguém Já está usando o meu nick Meu nome dentro do jogo Ó, não muda Não dá Não vai mudar Tá bom? Então O nome fica armazenado Tem muitos players Mais de um milhão de downloads Só que o servidor Não suporta Tem o modo online E tem o modo offline Eu vou tentar aqui Estartar, ó Liguei a internet novamente Já estou conectado Vou tentar fazer o seguinte Eu vou reiniciar o jogo Tá? Vou fazer mais um teste Para vocês Pode acontecer De Quando eu desligar O meu Wi-Fi A minha internet Tá bom? Continuar a partida Aí eu caí na sala de bot Ó, bora lá Aí, meu Deus Como é que eu vou saber Que a bot é player? Infelizmente O teste é esse Se você desligar a internet Mas se você desligar a internet Você sai da partida Tá? Assim por enquanto Tá bom? O jogo está em fase Acredito eu Já lançou Mas ainda Eles estão ampliando Porque fez muito sucesso Então eles vão começar A investir mais Em relação ao servidor Com certeza Ó, vamos ver se eu vou Aparente Eu acho que deve ser player de novo Eu acho Caraca, 22 Nível do cara Eu acho que eu vou cair aqui, mano Tem a ligeira impressão Se não cair É bot Ih, meu irmão Tomou Ih, da faquinha Aí, ó Visão Eu acho que eu vou cair de novo Cai de novo Tá vendo? Então agora Estou pegando Fui fazer o vídeo Começou a pegar Sala Online Ok? Começou a pegar Sala Online Tá bom? Outra coisa que eu vi O pessoal falando Questionando Que é em relação Ninguém 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 E também É muito caro, mano É muito caro Eu não compro Não sou maluco Mas é muito caro Eu sou apoiador de um jogo Eu acho que vocês devem conhecer Eu faço vídeo no canal Sobre ele Há um bom tempo Que é o Firefront Mobile FPS Eu sou apoiador do jogo O jogo nem lançou E eu dou dinheiro Todo mês pros caras Porque eu vejo que o jogo Tem futuro Tem potencial Eu estou colocando Meu investimento lá Ai, meu Deus Você é trouxa Não Eu estou ajudando lá Eu vejo que o jogo tem potencial Eu quero que o jogo cresça Quero que o jogo lance Faça sucesso Meu nome esteja lá Caraca, meu Deus Game foi um apoiador do jogo É maneiro isso Tá bom? Eu faço lá Eu apoio o game Tá bom? Isso aqui eu vejo como um meio De apoiar os caras Belezinha? Mas daí Eles podem baixar Esse valor do pacote Depois a gente pode conversar com ele Lá fala, pô, você tá surreal no Brasil O dó tá caro Bota um valor diferente pra nós aqui Porque é muito caro mesmo Dar sem conta No negocinho disso aqui É pegado Tá bom? Mas tá aí, galera O jogo tá aprovado pra vocês É online e é offline Só não é totalmente online Porque o servidor é minúsculo Aparentemente O servidor dos caras Não aguenta suportar Não foi feito Para suportar Essa quantidade de player Absurda que do nada Surgiu dentro do game Tá bom? Então é isso, pessoal Se curtiu o vídeo Não esqueça de deixar o likezão Se inscrever no canal Do que ela for Até a próxima E fui Falou Muito obrigado É isso, cara Não esqueça de deixar o likezão Obrigado.